Essa história de lutar Aparecendo em toda a esquina As minhas chances eu despediço Quero ficar talvez, vou me jogar não sei Enquanto o tempo procurei Algum sinal como você Você chegou e o mundo vem de lá Você chegou e eu acordei de novo Sorte ainda Tempo de tempo vou ficar Dizem que não, não parte mais Sorte ainda Dizem que eu decidi ficar Coração não parte mais Enquanto o tempo eu procurei Algum sinal como você Você chegou e me fez Mais que são mais Mais quando vai Mais não posso aceitar E aceitar É o melhor Exercício E aceitar É o melhor Exercício E aceitar Sorte ainda Tempo de tempo vou ficar Dizem que eu não parte mais Sorte de irá Dizem que eu decidi ficar Meu coração não parte mais E a senhora, né, goste de ser